Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara Eu sou o JP E eu sou o pai da Maria Clara, JP E hoje estamos aqui em mais um jogo do Roblox Uhul É isso aí pessoal, hoje a gente vai jogar outro escape Que parece que é do professor de matemática É isso aí, o malvado Mr. Sprinkles Prendeu a gente na escola e a gente tem que fugir E esse jogo aqui é um escape de teamwork Quer dizer, um escape de equipe Gente, uma coisa que eu não estou percebendo aqui No quadro fala 2 mais 2 é igual a 22 Não sei desse professor não Será que ele postou ensinando matemática errada? Então é isso aí pessoal, se você quer ver esse vídeo Já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá Maria Clara está pelada Meu Deus, vai Maria Clara, bota a roupa Eu não sei o que está acontecendo Sai lá que a gente espera aqui, vai lá rápido Aguarde por favor Tá ó, gente, cheguei Maria, você chegou por hoje, então você pisa aqui Para a gente poder sair Fica aí, vem Agora vem, filha É de equipe Vai Maria, passa Ai, Maria não passou, demorou demais Vai Maria, passa Vem Maria E agora? Aqui ó, vem João Pedro, vem Vem João Bom, pera aí, rapidinho Deixa eu só explicar Gente, então Como é que é o jogo aqui? É um jogo de equipe Que a maioria das vezes a gente tem que pisar em uma plataforma ali Para poder segurar o caminho para o outro passar Uma hora abrir a porta, a outra hora fazer a plataforma Ó, trabalhar juntos para atravessar Ah, tem uma cordinha agora? Ah, entendi A gente é preso um no outro, pai Vem, filho Vem, olha a pontinha É a onda de três e vem Daí agora você vai Agora eu vou E você, filho, está onde? Vou lá buscar o João Pedro Fica aí, filho Fica aí você Vem Não precisa pular os dois juntos, não Vem Vamos pular os dois juntos, então Caraca, o João Pedro é muito lento, mano Eu não vi você Gente, a gente não sabe jogar a equipe aqui não Ó, vem, João Vem, João Vem Não pula o outro Não pula assim, vai Vamos pular primeiro agora Fica do beladinho Do beladinho Espera Vai, pula Espera Pula Espera Isso, pronto Vem Agora cuidado que o... Olha lá Ih, eu enche as briga Vem Corre, corre, Maria Ih, tem que pular, tem que pular, tem que pular Alguém aperta o botão Acho que a Dom aperta o seu Eu já apertei Abriu Foi fácil, hein Foi fácil O que que acontece aqui? Ah, calma aí, calma aí, calma aí Ó, fica Aqui, ó Vai Pula aí, pula aí, pula aí Pula no azul, pula no azul Ah, eu sou azul Eu sou azul Tem que pular na minha cabeça Ah, entendi Ah, entendi Não, você tem que pular Eu também sou azul Ah João Pedro, pula na minha cabeça O João Pedro é vermelho E eu e meu pai somos azul Daí, João Pedro, vai pra baixo Não, João Pedro, fica aqui embaixo Ah, cara Daí eu pulo na cabeça do João Pedro Vixe Ah, fácil, né? Gente, que joguinho complicado, hein? Tá, agora, João Pedro, vem aqui Vou pular na minha cabeça João Pedro vai morrer, Sabina Pode pular, não vou sair não Pode pular Vai Pô, você não consegue nem pular certo Isso é muito ruim, João Pedro João, espera Pisa aqui na nossa cabeça Daí, pisa na nossa cabeça Isso, agora você vai, fica aí paradinho Daí eu piso na nossa cabeça Pronto, passei Passei também, vem, João Ô, Senhor Ô, Glória Vambora, segue o roubo Ih, estamos no ginásio agora da escola, hein? Pega uma bola Ah, a bola é pra acertar lá no negócio, filho Ah, entendi Já acertei Ah, acertou, fez o caminho Sete segundos Corre, 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 corre Tá, aqui, ó Alguém sobe a escada lá, vai Sobe e desce lá Agora vai no laranja, pai Vai no laranja Vai, desce Agora vai no azul Vai Laranja Vai Azul Vai Agora faz aí Agora a gente vem aqui Só você falar Tá, continuando azul Vai, fala Laranja Vocês podem ficar um em cada Que dá tudo certo Um em cada Ah, eu só Queirei o negócio Já queirei João Pedro É o João Já sabia que era ele Vambora, vambora Vai, João Vai embora Vai embora Não, vai Eu vou sair não, filho Porque eu joguei sério Vai Você quer skate Ah, devorou demais Vai, devorou demais Vai, filha Pisa no outro Vou subir Vem, vai Tá, pisei no amarelo Quem vem? Vem, Maria Passamos mais uma fase Bom, isso aqui Alguém pisa e o outro corre Vai, pisa, filha Vai, Maria Abre Vai, sai e abre de novo Vai Sai e abre de novo Sai e abre de novo Tá, filha Agora é você Sai Você quer sair Sai Vem Deixa eu passar Vai, sai Pronto, vem Esse foi fácil Tá, eu fico nesse Já é o final Chegamos de final, pessoal Já é o final, mano Muito fácil Muito fácil Tchau 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 Abertura Abertura Ixi, já batei Já Espera João, espera João, espera João Espera João A gente prendeu o João Pedro Pai Prendeu como João? Me dei dois para sair Fica que eu vou voltar Vou voltar com aquele janguade puro Fica aí João Pedro Peguei o jato para casa Pera aí tem um pulão aqui Deixa eu ver Qual pula aí filho Para a gente voltar lá Vou te achar aí filho Fica aí filho Agora é a hora de resgate do JP. Me peguei aqui, de favor. Espera aí, filho. Fica aí que eu estou te procurando. Ah, achei! Achou o João? Você vai salvar ele, filha? Aham. Ah, achei o João Pedro. Ixi! Eu não consegui me salvar. Vamos matar ele. Vamos, vamos, vamos. Estou matando. Estou aqui, João. Tchum, 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 tchum. Matamos! Matei! Gostaram do escape, pessoal? Gostei. Foi bem legal. Só que foi bem, tipo, bem curtinho, né? É verdade. Chegamos ao final de mais um escape. Esse escape foi um escape de equipe. E a gente brincou mais do que ajudou um ao outro. E foi rapidinho, viu? Esse foi bom que o João Pedro ficou lá perdido. A gente conseguiu voltar para salvar ele. Tá aí meu bonecão aqui, ó. Bem bonito. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!